E no vídeo de hoje eu começo aqui no quarto da minha filha, porque eu vim dar o feedback para vocês sobre o colchão da Emma depois de um ano de uso. Eu recebi esse colchão em dezembro de 2021 para testar, e na época eu testei, eu fiz o teste que eles oferecem de 100 dias, isso é uma coisa que eu já acho bem legal da empresa, eles te dão 100 dias para você dormir no colchão, e se você não se adaptar, você pode devolver o colchão. Então eu fiz o teste dos 100 dias, fiz o vídeo do unboxing, quando você desembala o colchão, que é uma experiência bem legal, ele vem embalado a vácuo, ele é entregue por transportador, ele vem todo enroladinho dentro de uma caixa, é uma experiência em si de compra completamente diferente da experiência de você ir numa loja e comprar o colchão. Porque geralmente você vai na loja, você deita no colchão, você aperta o colchão, senta no colchão, e você compra o colchão, e a loja coloca esse colchão num caminhão e entrega ele na sua casa. Para você comprar um colchão da Ema, você acessa o site deles, eu até vou deixar o link do site aqui, do meu colchão, porque eu tenho um cupom de desconto de 5%, vou deixar aqui para vocês. Você acessa o site e faz essa compra totalmente online, então você não senta no colchão. Aí eles dão 100 dias para você testar esse colchão, para você saber se você gostou ou não. De cara, isso foi uma coisa que me encantou. Esse vídeo não é público, gente, estou falando de experiência real para vocês. Por quê? Eu tinha acabado de comprar um outro colchão aqui para casa, para o quarto do meu filho, e eu fui na loja, eu sentei, eu fiz assim no colchão, e eu falei, ah, esse colchão é bom, e comprei ele, gente. Só que depois de uma semana ali com o colchão, dormindo com ele, gente, eu vi que o colchão era horrível para dormir. Então aquele teste que a gente dá assim, sentadinha na loja, não vale de nada. Você precisa dormir pelo menos uma semana no colchão para saber se você gostou ou não. Então isso de cara eu já acho um ponto super positivo, e ele fortalece essa experiência de você comprar online, porque te dá mais segurança, né? Vai que você não gosta. E aí tiramos essa objeção, fiz o teste dos 100 dias, gostei bastante, mas é sempre aquela opinião meio enviesada quando você pega um produto. Eu gosto muito de trazer reviews, feedbacks para vocês, depois que eu estou usando o produto por um tempo. Primeiro, porque aí eu vou ter uma opinião mais consolidada, e depois que eu entendo como que o produto vai funcionar na minha rotina. Porque às vezes é um produto bom para mim, que funciona na minha rotina, mas não funciona para você. Então eu dou essas opiniões também baseadas na rotina. No caso do colchão, gente, eu peguei aqui para o quarto da minha filha. A empresa até me ofereceu de pegar para o meu quarto, mas eu sou apaixonada pelo meu colchão. Comprei ele há 10 anos, assim, até já estar na hora de trocar. E eu, como eu não conheci o colchão da Emma, eu falei assim, ah, não sei se eu vou pegar para o meu quarto, vai que eu não gosto. E eu não tenho onde guardar um colchão de tamanho King, que é o da minha cama. Vou ter que acabar me desfazendo do meu. E depois eu não gosto, eu não tenho como voltar, enfim, fiquei insegura. E falei, ah, vou pegar aqui para o quarto da Dora, que é minha filha, que ela já dormia em uma cama de casal. E falei, bom, eu durmo muitas noites com ela, ela é pequenininha, até por isso que ela tem uma cama de casal, que eu acabo vindo dormir aqui com ela. Então eu testo no quarto dela. E foi muito bom, porque muitas coisas que eu gostei. Primeiro, é um colchão de espuma, não é um colchão de mola. E ajudou a acabar com o meu preconceito em relação ao colchão de espumas. A gente sempre dormiu em colchão de espuma, né? Aí surgiram os colchões de mola, e de repente veio uma verdade absoluta, que o bom era o colchão de mola. E esse colchão que eu comprei, não gostei para o quarto do meu filho, era de mola. Então existem colchões de mola que não são bons. Antigamente era sinônimo, colchão de mola é bom, colchão de espuma já não é mais tão bom. Isso aí já quebrou esse mito na minha cabeça. Esse é um colchão de espuma, e ele é muito bom. Uma coisa que eu gostei muito nele foi a altura. O meu colchão aqui, esse aqui da quarta da minha filha, é o Ema Original. Porque agora eu sei que eles têm vários modelos. A altura do Ema Original, ela é muito boa, porque é uma altura de colchão tradicional, decente. Uma coisa que vem acontecendo com os colchões de mola, é que eles estão cada dia mais altos. Meus pais compraram um colchão esses dias, e o colchão tem tipo 50 centímetros, assim. É gigantesco de alto, e depois você não encontra roupa de cama, a cama fica alta demais. Então aqui no quarto dela tinha um colchão de mola que era bem alto. E aí veio o da Ema, que ele tem uma altura assim razoável. Não é um colchão baixo, mas também não é um colchão alto. Eu falo que é uma altura de colchão decente. E ficou excelente na cama dela. Deu com a altura da cabeceira, deu tudo certo. Porque o box aqui do quarto dela é um box baú, que já é um box que é um pouco mais alto. Então se você pega um colchão super alto, gente, com aquelas camas assim, eu sou baixinha que você não consegue nem amarrar o sapato. Então aqui eu achei que foi uma altura boa. O colchão é muito confortável. Olha, já faz mais de um ano, né? Foi em dezembro de 2021. Pouco mais de um ano que a gente está dormindo nesse colchão, testando. E hoje eu digo com segurança que ele é o melhor colchão da casa. Inclusive cogito muito trocar o do meu quarto por esse modelo de colchão, porque eu realmente gostei bastante. Ainda estou estudando outras marcas e tudo mais, mas assim, em relação ao conforto, ele não é muito duro nem é muito mole. É um colchão gostoso. Ele não tem aquela camada de cima que a gente atribui ao conforto, né? Que é o pillow top, que muitos colchões de mola oferecem. Mas parece que ele em si já é um pillow top, assim. Ele tem uma textura muito gostosa. É um colchão muito confortável. E isso é uma coisa muito pessoal também. Tem gente que prefere colchão mais firme. Tem gente que prefere colchão mais mole. Então isso é uma coisa que talvez valha a pena você fazer o teste lá dos 100 dias e ver se você se adapta. Mas assim, pra mim, eu achei que é o mais confortável aqui da casa. Tem uns de mola que você deita é duro. Tem outros que tem um pillow top muito fofo. Ele é confortável. Ele é um colchão fresco, não é um colchão quente. Aqui na minha cidade é muito quente. Então isso é uma coisa que eu analiso. Dependendo do acabamento que tem por cima do colchão, fica aquele colchão que esquenta as costas. Não tenho nenhum assim aqui em casa. Mas já dormi em lugares que o colchão era quente. Esse não é um colchão quente. É um colchão ultra higiênico. Porque ele tem uma capa muito bem feita. Até acho que eles poderiam vender essa capa separadamente pra você pôr em outros colchões. Mas acho que eles não têm interesse, né? Se você quiser essa capa, tem que comprar o colchão deles. Que ela fica perfeita no tamanho do colchão. Ela tem uns micro furinhos que eu acho que ajudam a deixar o colchão fresco. E ela tem zíper. Então você pode tirar e lavar ela com facilidade. Resolveu o meu problema de capas de colchão. Porque na minha cama, que é king, eu sofro até hoje pra encontrar a capa ideal. Eu pego umas que não dão o tamanho direito. Agora eu tô com uma lá que tá toda enrugada, assim. Tô com uma raiva dela. E esse aqui já vem com a capa. É uma capa boa, lavável, durável. É um colchão que não deformou, assim. Apesar de o peso que ele suporta de uma criança magrinha de 5 anos e meio. Mas enfim. É um colchão que não tem nenhuma depois de um ano, assim. Não tem nenhuma lombada. Não deformou. Ele segue perfeito. Ele tem muita estabilidade em relação a uma pessoa se mexer do lado e a outra se sentir, sabe? Que era um preconceito que eu tinha em relação aos colchões de espuma. Mas eu não sei qual a tecnologia e você não sente. Minha filha se mexe muito. É uma criança e às vezes eu durmo com ela. E eu realmente não sinto vibrar do meu lado. Eu só tenho elogios pra esse colchão, gente. Depois de um ano usando, nem vou me estender muito. Eu recomendo, assim, de olhos fechados, assim. Acho que vai deixar satisfeita a maioria das pessoas. Mas, de qualquer forma, um benefício enorme que a empresa dá é você poder avaliar durante 100 dias. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de uma oferta desse colchão com desconto de 5%, se te interessar. Se você tiver dúvidas ou quiser fazer alguma pergunta, coloca aqui nos comentários. Que eu adoro conversar com vocês pelos comentários. Muito, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda no canal, se inscreve antes de ir embora. Não esquece de deixar o seu gostei. E a gente se vê nos próximos vídeos, ó. Beijo enorme pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.